Olá, sou Jefferson Fernandes, deputado estadual. Hoje nós queremos conversar sobre a dívida do Estado. O governador Sartori culpa o seu antecessor pelo que herdou. Vamos ver se é isso mesmo? Imaginemos que a dívida do Estado esteja representada nesse bolo. Segundo os dados da FE, nós temos o período da ditadura militar aqui no Estado, que responde por 26% do endividamento do Rio Grande do Sul. Na sequência, nós tivemos o governo do Jair Soares. Esse governo aumentou o endividamento em 10%. Você pode ver aqui 10%. Sucede o governo do Jair Soares, Pedro Simão, com apenas 0,05% de aumento. Depois, ao seu colares, aumenta o endividamento do Rio Grande do Sul em 8%. Na sequência, nós tivemos o governo do governo de Antônio Brito. Esse é o responsável por 53% do aumento da dívida. Um governo que privatizou, que fez PDV, que desmontou o Estado, e lembremos, a sua liderança na Assembleia Legislativa era de José Ivo Sartori. Veio depois o governo Olívio Dutra, que ao lado do Rigoto são os únicos governadores que diminuíram o endividamento do Rio Grande do Sul. Por isso, não estão aparecendo aqui. Sucede o governo do Rigoto, a Ieda, que aumentou o endividamento em 1%. Vamos colocar aqui, 1% e Ieda aumentou. Depois da Ieda, vem o governo Tarso Genro, que herdou uma ausência de políticas públicas no Estado, concedeu aumento para os servidores, investiu mais de 12% na área da saúde, na educação, na agricultura, e aumentou apenas 2% do que era a dívida do Rio Grande do Sul. Então, aqui está a verdade sobre quem, de fato, tem responsabilidade sobre o passado da dívida no Rio Grande do Sul. Portanto, Sartori está mentindo quando não assume a sua responsabilidade sobre a dívida do Rio Grande do Sul. Ajude a compartilhar essa informação, chegar no máximo de pessoas. Porque, a depender da grande mídia, patrocinada pelos grupos financeiros que querem comprar o patrimônio público, isso nunca vai acontecer. e, a depender da grande mídia, O que é isso?